Você sabe quais são as 10 atividades mais importantes que um arquiteto precisa fazer no seu dia a dia? Então fica comigo até o final deste vídeo e você vai descobrir! Caso você ainda não me conheça, eu sou o Pizani da ARC e por aqui eu ajudo profissionais como você a se tornarem ARC Experts. E se você gosta de conteúdo sobre arquitetura de software, soluções, sistemas, deixa um like para mim para você receber mais conteúdos como este. Então, bora lá! Bom, e um pequeno disclaimer antes de começarmos, aqui estamos falando de todos os tipos de arquitetura na área de TI, ok? Soluções, sistemas, software e por aí vai. Bom, a primeira atividade de responsabilidade do arquiteto é o Assessment. Atividade na qual o arquiteto identifica suas premissas, todas as variáveis arquiteturais, os requisitos arquiteturais que vão dar sustentação para os demais serviços que é de responsabilidade do arquiteto também. O próximo serviço ou atividade é a definição de arquitetura. Definição de arquitetura é algo que o arquiteto faz tipicamente no começo dos projetos, para ele estruturar como a aplicação vai ser construída. Então, ele define as práticas, os padrões, as tecnologias, as abordagens de desenvolvimento que serão utilizadas e todos os demais componentes arquiteturais envolvidos na solução. O nosso terceiro serviço é a escolha de tecnologias, muitas vezes ligado à definição de arquitetura. Por quê? A definição de arquitetura vai precisar ali, de repente, de uma ferramenta de cache, de fila e por aí vai. E nesse serviço, nessa atividade, que é de responsabilidade do arquiteto também, ele determina qual é a melhor ferramenta para aquele projeto, para aquela empresa. Aí nós temos a nossa quarta atividade, que são as POCs. As POCs servem para o arquiteto ter certeza da solução que ele escolheu. Então, às vezes, ele faz o serviço da atividade anterior e fica com algumas dúvidas. A POC, ela tira todas as dúvidas e faz com que o arquiteto acerte na hora de tomar a sua decisão. A nossa quinta atividade de responsabilidade do arquiteto são as validações de arquitetura. Uma vez que o arquiteto fez tudo isso, definiu a arquitetura, fez as POCs, a arquitetura foi implementada, a solução foi implementada, o arquiteto precisa fazer o quê? Ver se a solução efetivamente foi implementada como foi desenhada. E mais do que isso, ele vai ver se as premissas que ele utilizou para a tomada de decisões realmente foram sanadas, foram atendidas e resolvidas com a solução. O nosso sexto serviço é o mais simples de todos, é a documentação de arquitetura. Trata-se simplesmente de documentar a solução que já existe, a solução já implementada. Então, o arquiteto vai lá e cria visões que são diagramas, tá? E documentações daquela arquitetura. Isso muitas vezes para tirar certificações como PCA e CMMI, ou até mesmo para apresentar como a solução foi projetada para acionistas, para aporte financeiro. O nosso sétimo serviço é o roadmap de arquitetura. Nesse serviço, o arquiteto consegue traçar a evolução da arquitetura da empresa. E é baseado nas informações que o arquiteto teve lá no assessment, quando ele fez o levantamento total do negócio da companhia. A oitava atividade de responsabilidade do arquiteto são troubleshootings. Às vezes a solução apresenta alguns problemas mais críticos e o arquiteto é chamado para ajudar a resolver. Afinal de contas, é ele que tem o mapa das aplicações. É ele que tem a visão de como a aplicação foi projetada e tem as premissas nas mãos. Então, ele consegue resolver mais rapidamente ou direcionar o time para quick wins, que são soluções paliativas, e também identificar qual que seria a solução final, a solução definitiva. A nossa penúltima atividade, a nona atividade, é a liderança técnica. É muito importante que o arquiteto lidere tecnicamente os times. Afinal de contas, ele projetou a solução e estando à frente, certamente a solução vai sair mais próxima do que foi desenhada. E a nossa última atividade são as propostas de arquitetura. O que é a proposta de arquitetura? É a forma que o arquiteto tende proativamente propor melhorias na arquitetura da empresa, em componentes que precisam ser trocados, em práticas que precisam ser adotadas, e por aí vai. E se você curtiu esse conteúdo, me segue para assistir mais vídeos. Bacanark, vou ficando por aqui. Super abraço, até a próxima! O que é a proposta de arquitetura? Obrigado.